Música É isso aí, gente, então de volta, tô aqui atualizando as redes sociais e quero, ó, já, inclusive, pedir pra você participar comigo também. Vou colocar na tela aí, ó, o nosso facebook.com, barro de águia de Terezópolis, você tem como participar com a gente, curtir as nossas publicações, tá lá a primeira página, tá lá as enquetes, tá tudo lá, prontinho pra você participar, curtir, compartilhar e comentar, fica à vontade. Dois destaques que eu queria que você participasse, que no final do programa a gente volta. Primeiro, né, a desculpa dada aí pelo deputado André Correia com relação, né, à entrega, né, entrega das chaves lá da Fazenda Hermitage. Então tá aí, né, a desculpa dada, não vou nem dar justificativa, porque justificativa é quando se justifica, né, é uma desculpa dada aí pelo deputado e, segundo, a questão que eu quero que você comente também, participe, é a atração desta segunda-feira lá do Café com Ideias, projeto da CIAT, que recebe o palestrante Saulo Coelho, né, um dos mais disputados aí do nosso país com relação aos treinamentos, falando desse momento em que o país vive e com um tema muito bacana, gente, a mudança começa por você, coisa que a gente tá falando aqui já tem um tempinho, né. Então vai lá, participa comigo, tá bom? Facebook.com.br, o Diário de Tresópolis, fique à vontade. Mas o nosso assunto agora, você sabe, ontem começamos, né, oficialmente aí na estação mais querida da nossa região. Então, recebemos turistas constantemente, o pessoal foge pra cá pra curtir um friozinho, mas quem tem que trabalhar, acordar cedo, né, ou chegar mais tarde em casa, tem sempre aquele probleminha, né. O frio é bom pra curtir, mas pro dia a dia tem lá os seus percalços. Mas pra você passar bem, né, e esse período de frio, a gente tem algumas dicas bacanas que nós vamos conhecer a partir de agora. Eu tô recebendo um dos melhores especialistas da área aqui na nossa cidade, doutor Oswaldo Forte, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo. Grande prazer receber o senhor aqui. E todo mundo já sabe em Tresópolis, né, com relação a essas questões, tem que procurar doutor Oswaldo, não tem jeito. Agora, doutor, realmente é uma estação que requer muitos cuidados, né, Andr? Exatamente. Sobretudo na nossa região, né? Exatamente, principalmente aqui, por conta do frio, a umidade, o Tresópolis tem um clima ideal pra proliferação de ácaros, e os ácaros são os grandes responsáveis pelas alergias respiratórias. Não é só o turista que gosta de Tresópolis, não, o ácaro também adora. Exatamente, os ácaros também adoram. Então, uma temperatura média aí, em torno de 24, 26, 25 graus, e essa umidade é relativa do ar em torno de 60, 70%. Isso é o clima ideal pra os ácaros. Então, há uma proliferação intensa, e eles são, ao lado da poeira, né, da poeira domiciliar, são os grandes responsáveis pelas alergias respiratórias, né? E quando a gente fala em alergia respiratória, nós vamos incluir aí a rinite, a bronquite, né? Asma brônquica ou bronquite asmática, e as complicações, como a sinusite, né? A sinusite, a rinoconjuntivite também, são problemas relacionados com alergia respiratória, né? Exatamente. Agora, doutor, nessa época do ano também, a gente sempre ouve, nesta época, que a gente deve evitar os ambientes fechados, né? Que a gente deve manter a casa arejada, né? Sempre limpa. Eu sei que é um pouco difícil, né? Por exemplo, eu moro na região do Alto. Abrir a janela de manhã cedo já é uma violência, né, gente? Sem dúvida. Parece que ligou o ar-condicionado, é uma beleza. Mas tem, é necessário, né, doutor? Sem dúvida, é. Esse é o ideal, né? A casa bem ventilada, arejada, ensolarada, né? Porque o que está contribuindo hoje para esse aumento indiscriminado das alergias respiratórias é justamente essa condição de moradias que nós estamos tendo hoje em dia, onde as moradias são mais prédios, né, edifícios, muito juntos, mais fechados, menos ensolarados, menos ventilados. Isso tudo contribui para um aumento, né, das doenças alérgicas. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer alergia na década de 60, falava-se em 10% da população teria, tinha, né, algum problema de alergia. Hoje se fala em 30% e até o final do século, 50% da população vai ter alguma manifestação Metade da população está suscetível. Exatamente. Quer dizer, já é um reflexo da mudança de comportamento mesmo da sociedade, né? Exato. Estamos mais suscetíveis mesmo, até por nossa condição de moradia e tudo mais. Exatamente. Agora, com relação ao transporte público, doutor Oswaldo, a gente sabe que também tem essa dificuldade. O transporte público, normalmente, né, é aquele aglomerado de pessoas, geralmente o pessoal, nessa época, quando está muito frio, fecha as janelas todas do ônibus, né, seja lá onde você estiver, é também um grande perigo, né? Ambiente ideal, né, para a propagação, né, das viroses, né? Então tem todo mundo tossindo, compartilhando ali os bactérios, exatamente. Do ponto de vista, esses ônibus, esse meio de transporte fechado, contribui também para o aumento das doenças alérgicas, né? E contribui para as viroses, que são os grandes responsáveis por essa multidão de pessoas tossindo hoje em dia, né? Verdade. Exatamente. A gente tem isso hoje, né, doutor Oswaldo? A gente consegue perceber realmente que a incidência, como o senhor disse, estatisticamente está comprovada, né? Exato. As pessoas estão mais realmente sofrendo com os problemas das alergias respiratórias e tudo mais, mas a gente percebe hoje que a população está mais sensível mesmo a esses problemas, né? Ou seja, aquela resistência que se tinha há algum tempo atrás, hoje é praticamente nula, né? O que o senhor atribui essa queda da nossa imunidade com relação a isso, doutor? Bom, alergia não significa baixa imunidade, né? Sim. Mas as infecções, isso sim, significa baixa imunidade, entendeu? Eu acho que essas infecções com frequência, o uso indiscriminado de antibiótico, entendeu? Isso aí tudo vai contribuindo para uma menor eficiência de determinados medicamentos, né? E isso vai incrementando as infecções. Aí o senhor tocou num ponto crucial, né? Que a gente tem que chamar atenção no que é o famoso doutor Google, né? Que é a automedicação, que é um problema sério que a gente tem que combater no nosso país, que é quase cultural, né, gente? Que é essa questão da automedicação, que é um problema seríssimo. Seríssimo. Pode prejudicar e muito, né? Pode, sem dúvida, entendeu? As pessoas tomam antibiótico indiscriminadamente, entendeu? Isso não é saudável, entendeu? Não é bom para o nosso sistema imunológico, entendeu? O nosso sistema imunológico é que nos defende das infecções, entendeu? Então há uma alteração aí, entendeu? Esse sistema imunológico fica menos eficiente, entendeu? Então isso aí é uma das causas, né? Tem sido aventadas em relação a essa incidência maior das infecções. Sem dúvida. Agora, doutor Oswaldo, com relação a dicas, né? O que é importante fazer nessa época, né? O senhor já falou dos ambientes ventilados e tudo mais. Mas assim, alimentação, hidratação, tem que ter um cuidado especial. Que dicas o senhor dá, assim, para que o nosso companheiro em casa passe bem por essa época aí? Bom, alimentação e hidratação, isso é importantíssimo, né? Porque é isso que preserva a nossa saúde, né? Beber muitos líquidos, né? Isso é importante, né? E uma boa alimentação. E quando uma pessoa, por exemplo, tem tosse, é interessante beber bastante líquido. Porque isso facilita a eliminação desses resíduos, né? Que a tosse se propõe a eliminar. A tosse é um mecanismo de defesa, é um mecanismo saudável, né? Porque ele, é pela tosse que nós vamos eliminar essas secreções. Porque quando uma pessoa é agredida, né? Por germes, sejam eles bactérias, sejam eles vírus, né? E nessa época, a maior quantidade são os vírus, né? Então, os brônquios são infectados, eles estão inflamados, eles produzem uma secreção. Essa secreção tem que ser eliminada. Tem que ser expelida, né? E aí é a tosse. A tosse é um mecanismo de eliminação dessa secreção. Então, os líquidos, em abundância, ajudam... Ajudam. Exatamente. Ajudam a dissolver essa secreção e facilitar a espectoração. Isso é importante. E por isso, gente, dá importância também de evitar os ambientes fechados, né? Por conta dessa questão da tosse. Muita gente tossindo no mesmo ambiente não é bom sinal, né? É sinal que a gente está compartilhando um monte de coisa ruim. Exatamente. E aí é essa propagação, né? Porque quando a pessoa tosse e tem acometido de uma virose, ele está espalhando os germes, né? Está compartilhando aí com o pessoal. Aí não é bom, gente. Aí não tem nada de bom. Agora, doutor Oswaldo, também temos questões em relação a campanhas de vacinação, né? Existe muita desinformação com relação ainda à vacinação, né, doutor? Eu sei que o senhor tem um posicionamento a respeito da vacinação contra a gripe, mas muita gente ainda tem aqueles mitos, né? Ah, eu vou me vacinar contra a gripe, vou ficar muito gripado, vou pegar aquela gripe forte, né? Tem muito mito com relação a isso. Muito mito, né? Até dizer que velho não toma vacina porque querem acabar com os velhos, entendeu? Exatamente, tem esse mito aí, não, isso aí é para o governo para acabar com os velhos, né? Gente, pelo amor de Deus, a informação é primordial, né? É uma necessidade, né? É preciso, né? É uma necessidade. Sobretudo o público-alvo, né? Que são as crianças, os mais idosos. Exatamente, entendeu? Então, as pessoas têm que se vacinar, entendeu? E eu não sei por que tem tanta vacina e eles não conseguem, por exemplo, atingir a meta. Agora, recentemente. É, aumenta o público-alvo e não conseguem chegar na meta. Exatamente. Então, o que fazer? Prorrogaram o prazo, entendeu? Agora, então, eu atendo inúmeros pacientes porque os pacientes alérgicos têm indicação. Então, de repente, vem uma mãe, entendeu? E diz, ah, doutor, é porque tem que ter uma indicação. Aí exigem uma indicação. Não, tem que ter uma indicação. Tudo bem, pacientes alérgicos têm indicação. Então, chega uma mãe lá com a criança, diz, ah, doutor, o senhor podia dar a indicação? A indicação para ele tomar a vacina? Na minha hora. O senhor podia dar para mim também? Pois não, dou. Podia dar para o meu marido? Pode. Pode dar para o meu filho? O outro? Pode. Eu dou, entendeu? Claro, porque é verdade, né? E essa coisa do público-alvo também é complicada, né, doutor? A gente sabe da dificuldade do governo em prover tudo isso para todo mundo, mas é uma necessidade, né? Essa coisa de público-alvo que não atingiu a meta, isso aí, gente, pelo amor de Deus. E as vacinas estão sobrando ali? Está sobrando, exatamente. E ficam fazendo restrição? Não pode, né? Não pode, é verdade, concordo com o senhor. E tem que ser uma coisa propagada mesmo, é para todo mundo, né? É para todo mundo. E não, gente, pelo amor de Deus, não vai ficar doente tomando a vacina, né? Não. Isso é uma coisa, isso é mito, né? A gente já recebeu especialistas aqui falando, o doutor Oswaldo está falando, né? É o maior especialista da área na nossa cidade. Você fique tranquilo, porque essa coisa de que é uma dose controlada da doença, né? Que aí, às vezes, descontrola. Gente, é tudo controlado. Não, é tudo controlado. Não há esse risco, né? Você imagina. Uma vacina leva-se décadas pesquisando, né, doutor? Está pesquisando, implantar, exatamente. Não, não, todas elas estão consagradas aí pelo uso, né, que vem sendo feito, entendeu? Então, é vacinar, vacinar, entendeu? Sem medo. Não devia sobrar vacina. Tinha que faltar vacina para todo mundo se vacinar, entendeu? Isso é que é importante. Agora, para a gente finalizar, doutor Oswaldo, eu sei que essa coisa da automedicação é um problema sério cultural, a coisa do doutor Google também é um problema, mas é fundamental, sobretudo nessa época, em, por exemplo, aumentando a incidência da tosse, a recorrência dessa tosse, né, percebendo a presença ali de secreções mais consideráveis. Tem que buscar o médico, né? Tem que procurar o especialista, né? Tem, tem, tem. Então, e o grande contingente de pacientes agora, que piora extremamente, nesta época, são os pacientes asmáticos, né? Então, esses tossem mesmo, por conta da asma, eles agravam, entendeu? E quantas eu tenho atendido, tem dias que o meu consultório parece um consultório de pediatria, porque crianças começando já a asma, entendeu? Porque está comprovado, as estatísticas dizem o seguinte, que 80% das pessoas que têm asma adquirem essa asma antes dos 5 anos. Na primeira infância. Antes dos 5 anos, na primeira infância, entendeu? Então, tem aqueles pacientes que são, que apresentam, né, o que a gente chama de, 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 já de uma, uma asma inicial, entendeu? Inicial, sim. Ou começa com uma, uma tosse de natureza alérgica, que é já o prenúncio da chegada da asma, entendeu? Então, você tem que, tem que ser bem avaliado, porque essas crianças começam a tomar xarope, toma o xarope, não melhora, toma o xarope, outro não melhora, não melhora, não melhora, entendeu? E ele está tendo mesmo uma tosse de natureza alérgica. Então, ele tem que começar nessa fase já, um tratamento para a asma, entendeu? E tem o tratamento, né? Tem a intervenção, que é própria realmente para quem tem a asma, e tem que buscar o mais cedo possível, né? Inclusive, entendeu, a gente deve fazer justiça o seguinte, tem os medicamentos, né, do governo, medicamentos de graça, né, para tratamento da asma, entendeu? A asma faz parte, né, dos medicamentos que são fornecidos. Exato, então, e a gente prescreve esses medicamentos, ele vai na farmácia, vai apanhar aquilo de graça. Então, tem que tratar, isso é importante, é fundamental. Tem que buscar o diagnóstico, gente, isso aí não tem jeito, isso aí é fundamental. Exatamente. Doutor Oswaldo, muito bom a sua participação, muito obrigado mais uma vez, é sempre muito importante. Espero que você tenha gostado em casa, com certeza, né, nosso maior especialista da cidade na área, né, tivemos o prazer de recebê-lo aqui no programa, muito bom, espero que o senhor volte mais vezes, doutor. Estou à disposição, porque eu acho muito importante a gente orientar as pessoas, entendeu? Informação nesse momento. Exatamente, divulgar informações sobre a minha área, a área de alergia, sobretudo essa área respiratória, que é importantíssima, né? Então, o grande número de pacientes asmáticos e com complicações da rinite, da sinusite, entendeu? Então, eu estou sempre à disposição para isso, pode me chamar, porque... Vamos chamar, com certeza. Exatamente, eu gosto de divulgar isso. É isso aí, muito obrigado, doutor, muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui e divulgar esses conhecimentos. Muito obrigado. E para você que está aí em casa, ó, vamos... Um intervalo comercial rapidinho, rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Doutora Carol vai estar aqui comigo hoje também, falando um pouco sobre os substitutos das farinhas para os nossos pets, né? Olha que coisa bacana, doutora Carol, sempre com dicas muito legais. Tem a foto do dia, tem um monte de coisa bacana no programa de hoje. Já, já a gente está de volta.